Ele se cai, junto com o MCCH da ZO Brabo demais, ele mesmo é Me impressionei na sentada da bandida Quanto mais eu dava tapa mais apimentava o clima Toda safadinha por cima de mim Gêmenu bem alto, falando pra mim Gêmenu bem alto, falando assim E tala mesmo é Eu vou sentar, 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 sentar Ei Flavio, ei Flavio, você já escreveu nesse som meu irmão Ei Flavio, ei Flavio Obrigado.